Essas fazendas não esperam o final da safra para tomar o resultado, elas analisam trimestralmente, tá? Então, são fazendas no trimestre analisando esses números, que não esperam chegar ao final da safra para ver que tomou prejuízo, né? Você pega os custos fixos, os custos variáveis, mas os investimentos, divide pelo rebanho médio, você sabe quanto custa uma cabeça dentro da fazenda. Fazenda prejuízo, gastou R$112,00 por cabeça, tá? Stop rentável, R$63,98. Então, são fazendas que desembolsam bem, são fazendas que olham o centro de custo para ver se está gastando bem em mão de obra, em administração, em taxas de impostos, esse é o segredo também das topes rentáveis. E o desembolso por bezerro desmamado, teve fazenda prejuízo que teve um custo de R$3.000,00 por bezerro e teve fazendas, as topes rentáveis gastaram R$1.471,00, né? Então, a gente vê, são fazendas eficientes, né? E teve fazenda que produziu R$1.190,00. Então, é um número, assim, que é muito importante para as fazendas de cria estarem monitorando. Os big numbers, né? Como eu comentei, resultado sobre o que vale a terra, resultado sobre o que vale o rebanho. 2% das fazendas topes rentáveis entregaram do que vale a terra, tá?